Música Alerta, um em cada cinco adultos é hipertenso de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A doença, muitas vezes silenciosa, pode causar complicações também nos rins e no cérebro. Para falar sobre o assunto, o Bando Cidade recebe aqui no estúdio o cardiologista Dr. Thomas Edson. Doutor, boa noite. Boa noite, Carol. Seja muito bem-vindo aqui ao Bando Cidade. Então, vamos começar explicando aí o que é, quando que a pressão está considerada realmente alta? Olha, geralmente pressões sustentadas, assim, o de 14 por 9, né? 140 por 90, mas que comumente as pessoas falam 14 por 9, são elevações da pressão que realmente tendem a preocupar. E aí a gente tem que investigar para realmente dar o diagnóstico de hipertensão arterial. Como é que a pessoa percebe que está com pressão alta? Existem alguns sinais? Olha, a maioria das vezes, assim, a doença ela passa de uma maneira inespecífica, seja com sintomatologia bem inespecífica, mal-estar, dor de cabeça, tontura, mas assim, a maioria das vezes ela passa sintomática. Então, antes de mais nada, assim, o mais importante do que os próprios sintomas é a gente se atentar aos fatores de risco para a gente poder prevenir e investigar esses pacientes para ter um diagnóstico mais precoce. Dentre esses sinais, apesar de ser muitas vezes silenciosa, a gente poderia citar aí que é aquela questão da dor de cabeça, dor na nuca, formigamento no braço, existe isso mesmo? Olha, o paciente pode se apresentar, às vezes, num pico pressórico muito elevado, alguns sinais do tipo dor de cabeça, dores nas nucas, mas assim, o mais importante é quando percebe que vem apresentando esses sintomas e tem alguns fatores de risco, realmente são pacientes que devem ser investigados. E entre esses fatores de risco, quais que a gente pode citar aqui? Doutor, sedentarismo, pessoas que são fumantes, quais são os principais fatores de risco? Olha, os principais fatores de risco realmente é o sedentarismo, a obesidade, o próprio tabagismo, em alguns casos, anticoncepcionais, a idade, então assim, ela é uma doença multifatorial, né? Então a gente tem que sempre estar atento a esses fatores de risco, porque muitos desses fatores de risco, eles não são só fatores de risco para a hipertensão, e sim para a doença cardiovascular, né? Então a gente tem que ficar atento a esses fatores de risco e sempre pacientes que têm esses fatores de risco, assim, fazerem check-ups anuais para conseguir diagnosticar essa doença mais precocemente. Essas doenças cardiovasculares aí que moram o perigo, então, associada à pressão alta? Sim, inclusive uma das chamadas da prevenção da hipertensão é porque realmente a hipertensão, ela pode estar associada a até 50% das mortes cardiovasculares, que é a morte, é a principal caso de morte no Brasil e do mundo, né? Então, assim, ela é diretamente associada ao infarto, ao AVC, ao derrame, à insuficiência cardíaca, então, assim, ela deve ser combatida. Então, pode matar. A hipertensão pode levar à morte, especialmente porque ela pode provocar doenças fatais. Sim, claro. Então, é por isso que essa prevenção, ela é muito importante, ela é uma doença muito prevalente e que ela leva, sim, à mortalidade. Então, a prevenção e, principalmente, o diagnóstico precoce, ele é fundamental para a gente conseguir tratar esse paciente a tempo, a fim de prevenir tanto problemas mais graves como a própria morte. Como é que é feito o tratamento? Porque dizem que a gente tem que tirar o sal da dieta e tem que tomar diurético. Como é que é feito o tratamento aí? Basicamente, a gente tenta implementar algumas mudanças de hábito de vida, né? Inicialmente, atividade física, em alguns casos, realmente, a ingesta de sal, ele é um dos fatores de risco também para a doença. A população brasileira, ela tem um consumo excessivo, né, de sal, chegando a ser duas vezes o limite permitido pela OMS. Tanto a prática de atividades físicas, dieta, a gente tem que implementar esse tratamento para a gente evitar que o paciente desenvolva a hipertensão. E num segundo momento, em alguns casos, que o paciente desenvolveu a hipertensão, já tem alguns fatores de risco, a gente pode iniciar a terapia medicamentosa, né? O diurético, ele é um dos medicamentos, né, que a gente pode utilizar. É uma medicação ampla aí, de amplo acesso, é uma medicação com poucos efeitos colaterais. E é uma medicação que a gente utiliza habitualmente, né? Ok, tem que cuidar da saúde, né, doutor? Claro. Muito obrigada por sua participação aqui no Bando Cidade. Boa noite pra você, tá bom? Obrigado a você, Carol. Uma boa noite. Boa noite. E olha, no sábado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai estar em frente à administração do Parque da Cidade pra checar a pressão de quem passar lá pelo local, viu? A ação que faz parte da elaboração de medidas de combate à doença acontece entre as 9 e as 11 horas da manhã. Então sai daí, o Bando Cidade volta já. A ação que faz parte da manhã. Ação que faz parte da manhã. Ação que faz parte da manhã.